Olha a escuridão, gente Ainda tá um ar 16 minutos da casa Agora tá aparecendo uma luz lá no finalzinho Essa luz ali tá bem loura do futuro, né? Caramba, muito escuro Cheio de quebra-mola Chegamos aqui E... Chegamos, era 20 para as 8 Tem uma princesa aqui Tá bem escuro Ali fora tem um jardinzinho muito simpático Amanhã de dia eu a mostro O marido já tá esticado aqui, ó Aqui é a sala Tem uma mesinha Aí são dois quartos Aqui é o quarto que eu vou ficar Tem uma planta de casal Tem nossas malas Aí tem um ventilador Liguei porque tá com mosquito Pra ver se expandam um pouco os mosquitos Então tô aqui embafado Mas ó, vou arrumar ali Travesseiro, cobertinha Aqui é o quartinho que a filha vai ficar E ela amou que ali tem uma Acende a luz ali, filha Da... Do... Imagina uma lumináriazinha azul Aí aqui também tem uma Cama de casal Tem uma caminha ali Guarda-roupa Mas a gente geralmente não Bota as coisas em guarda-roupa Não, a gente deixa assim na caminha Aí tem um espelho aqui também Ventilador Ali tem as coisas ali da dona da casa Ó, ventilador Deixa eu acender aqui Acho que ela trabalha com um crochê Aí tem umas coisinhas dela ali Ali a janela Aqui as coisas da filha Que ela tá arrumando Ventilador Aí vindo pra cá Tem um banheiro Banheiro muito bonitinho Ó Papel higiênico a gente que trouxe Ó, tudo verdinho Que lindo Aqui sou eu Espelho E aqui eu fiquei apaixonada na cozinha Cozinha bem grande Tem essa bancada grandona Essa bolsa aqui é minha A bolsa térmica Aí tem um armáriozinho Geladeira As coisas básicas, né? Eu adorei Bem espaçosa Aí tem a mesinha aqui Aí ali é A área de serviço Mas tá escura Eu não vou lá agora E amanhã eu mostro um pouquinho Ali fora Mostro mais um pouquinho Dessa casa bem bacana E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A princesa ali só lixou na unha 566 vezes. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto